Olá, sexto ano, tudo bem? Então tá bom, vamos dar continuidade então aos nossos estudos, abrindo o livro didático na página 12, vamos falar sobre os substantivos, ok? Já comecei com essa aula já no iniciozinho, lá em fevereiro, eu dei uma revisão sobre o substantivo, vocês podem olhar lá no caderno direitinho, tem também a classificação dos substantivos, como eles se classificam, já dei essa aula para vocês, a gente já estudou sobre isso, foi uma revisão, mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado, tá jóia? Então tá bom. Então abrindo o livro aí na página 12, substantivos, classificação dos substantivos, como nós classificamos o substantivo? E o que são os substantivos? Olha lá, chamamos de substantivos as palavras que dão nome às coisas, pessoas, lugares, sentimentos. Dão nome, nomeiam, substantivo nomeia, nomeia o caneta, nomeia o lápis, o livro, a borracha, a Michele, a Maria Eduarda, a Maria, o João, o Pedro, não é? Tá bom? Nomeiam também os lugares, juiz de fora, João Pessoa, Pernambuco, sentimentos, amor, paixão, ódio, raiva, isso tudo é substantivo, ok? E quais são as classificações dos substantivos? São várias classificações, a gente vai começar com algumas agora. Em primeiro lugar, a gente tem os substantivos comuns e próprios. Gente, vão fazendo aquilo que a tia sempre fala, tá? Grifando aquilo que é importante, lendo o livro todo e grifando aquilo que é importante. Eu não vou ler o livro todo, senão a gente fica com um vídeo muito grande. Eu vou ler aquilo que é mais importante, mas vocês leiam e grifam, tá bom? Substantivo comum, as palavras que nomeiam todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo, vizinha, filhas, estado, jacaré, cachorro, gato. Substantivos próprios, são as palavras que dão nome a um ser em particular. Michele, Rafael, José, Gabriel, Fernanda, tá bom? E aí, são esses, substantivo comum e substantivo próprio. Passou, podem fazer, página 12 é página 13. Página 14, substantivo concreto e abstrato. Qual que é a diferença? Ó, para classificá-las precisamos saber que substantivo concreto é aquele que dá nome a seres que não dependem dos outros para existir. Isso é, eles têm existência autônoma, tá? O que que é isso, gente? Olha só, por exemplo ali, o exemplo que a gente tem das frases. Que tolice exclamar as rãzinhas. Você está caducando, rã velha. Rãzinha e rã são seres autônomos, são seres que não precisam de outras coisas para existir. Então, por isso que são substantivos concretos. Já a tolice é um sentimento. E aí, esse sentimento, ele precisa de alguém para existir. Alguém precisa ser tolo, entendeu? Então, isso é um substantivo o quê? Abstrato, tá? Porque, ó, substantivo abstrato é aquele que dá nome a conceitos, sentimentos, ações. Nos trechos são exemplos as palavras tolice, adeus e sossego, tá bom? E aí, é isso, tá? Então, vamos supor. Ah, o amor. Amor, no caso, também é um sentimento. Então, amor, ele precisa de alguém para poder existir. Ele não existiria sozinho. Então, por isso, seria um sentimento, um substantivo abstrato. Tá, jóia? Substantivo concreto são aqueles seres que existem por si só. Mesa, cadeira, tá bom? Então, substantivo primitivos e derivados. Os primitivos são aqueles que originam, que estão ali, que já existem, tá? E os derivados são aqueles que são originados dos primitivos. Ó, substantivos primitivos. As palavras que dão origem a outras, que não derivam de outra. Por exemplo, olha aí, ó, substantivo primitivo, fogo. E quais são os substantivos derivados? Por sua vez, são palavras que se formam de outra palavra. Então, ó, fogueira, fogaréu, fogareiro, foguinho, fogaça, fogão. Tudo deriva de quê? De fogo. Então, derivados são aqueles que surgiram depois de um substantivo simples, que é o substantivo primitivo, que é o fogo. Tá? Mesma coisa, pedra. Então, o substantivo primitivo é a pedra. E os substantivos derivados são a pedreira, a pedregulha, a pedrada, a pedrinha, a pedrona, ok? Então, tá bom. Então, podem fazer atividades da página 15. Substantivo simples e composto. Página 16. Simples é formado por uma palavra só. Composto é formado por duas palavras. Essas duas palavras podem ser juntas ou separadas. Como, por exemplo, ó, substantivo composto. Passa tempo. Passa mais tempo. Tem duas palavras aí, ó. Passa mais o tempo. As duas juntas formaram uma outra palavra. Então, é um substantivo composto. Mesma coisa, lobisomem. Lobo mais homem. Beija-flor. Beija e flor. Aqui a gente tem as duas palavras separadas por um hífen. Não tem? Mas aí também são duas palavras. Então, também é um substantivo composto. Ok? Pernalta, que é a perna mais alta. Então, também é um substantivo composto. Amor perfeito, planalto, girassol, vinagre. Todos esses, tá bom? Radical. O que é o radical? Olha aí no quadrinho aí do lado. Radical é a parte da palavra que tem significado básico. Observe que é uma parte da palavra que se repete em todos os derivados. Esse é o radical da palavra. Olha, isso acontece que é o radical. Terra, terreiro, terraço, enterrar, terrestre. Vocês estão vendo que tem o ter? O T-E-R-R. Esse é o radical da palavra terra. Tá vendo? E em todas as outras palavras ele aparece. Volta lá na página 15. E dá uma olhadinha no fogo. Olha lá, ó. Que aparece o fog, F-O-G. Em todos eles, ó. Fogueira, fogaré, fogareiro, foguinho. Esse é o radical da palavra. Ela é comum em todas as palavras. Então, pra palavra poder ser um derivado de alguma outra primitiva, ela tem que ter esse radical. Esse radical tem que ser igual. Como, por exemplo, em pedra. Que é o P-E-D-R. P-E-D-R. Olha lá. Pedreira, pedrada, pedraria, pedregulho. Tá vendo? Então, sempre pensa isso. Tá? Presta atenção nisso. Pra poder ser uma palavra que deriva da outra, ela tem que ter esse radical igual. Tá ok? Outros substantivos compostos aí na página 16, ó. Mal me quer, pontapé, cachorro quente, couve-flor. E aí, aqui, ó. No exercício 11, pede pra vocês fazerem vários substantivos compostos utilizando o hífen. Não é pra juntar as duas palavrinhas. Não é pra juntar as duas palavrinhas. É pra fazer substantivos compostos utilizando o hífen. Substantivos coletivos. E aí tem um monte. É aquele. O que é um substantivo coletivo? São palavras que, mesmo estando no singular, transmite a ideia de agrupamento de um conjunto de seres da mesma espécie. Conjunto de seres da mesma espécie. Como, por exemplo, alcateia, agrupamento de lobos, acervo, agrupamento de obras, produções, arquipélago, agrupamento de ilhas. E assim vai, tá? Esses são os substantivos coletivos. Que dão nome a um grupo de seres. Entendeu? Então, virou. Podemos fazer a página 18. Tá bom? Então, podem fazer a página também. É do estudo do texto. Que é a coruja e a águia. Tá? Que é uma interpretação de texto. Em que vai utilizar tudo que a gente aprendeu até agora. Tá bom? Até a página 21. Podem fazer todas as atividades até a página 21. E podem fazer também o livro de atividades. Que vai da página 47. Até a página 52. Ok? Podem fazer também. Todas as atividades até agora dadas. Da página 12. Que começou hoje até a página 21. E dos livros de atividades até a página 47. E 52. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.